Esse jovem aqui reagiu e criticou algumas orientações mínias relacionadas à prática do treinamento físico no horário da manhã com o objetivo de reduzir gordura abdominal e gordura geral. Além disso, ele ainda disse isso aqui, ó. O estudo que foi citado faz uma hipótese atribuída à aderência. Será que os indivíduos que treinam pela manhã são mais aderentes e têm uma mudança de estilo de vida? Pode ser! Exatamente isso que eu afirmei. Treinar pela manhã ajuda na criação do hábito e, consequentemente, aumentar esse volume de treinamento em longo prazo. E isso está associado diretamente ao emagrecimento, à redução de gordura abdominal. Inclusive, é isso que o estudo do Schumacher mostra. Quero saber, isso aí foi um questionamento de verdade ou só está confirmando que eu falei uma coisa verdadeira? Depois, ele afirmou o seguinte... Fiquei meio surpreso porque eu acho que só leu o título, né? Mas será que eu não li o estudo ou você que não entendeu os resultados de fato? Porque tu afirma o seguinte aqui, ó. Fiquei falar de fat loss e que acha que as mulheres queimaram mais gordura e os homens também melhoraram mais. E esse é o primeiro erro grotesco. Os resultados são claros. As mulheres que treinam pela manhã reduzem mais gordura na barriga. Os homens que entreinaram à noite aumentaram a taxa de oxidação de gordura, que são coisas completamente diferentes. Deixa eu te falar. Aula básica de bioquímica do exercício. Aumento da oxidação de gordura não significa aumento da redução da gordura, do tecido em si. Um outro erro grotesco que eu identifico aqui é tu utilizar esses dois estudos aqui para afirmar que não há diferença significativa entre treinar de manhã e treinar à noite para o processo de emagrecimento. Na real, um trata sobre a influência na capacidade cardiorrespiratória e na performance de endurance. E o outro trata sobre hipertrofia muscular, coisas completamente diferentes de emagrecimento. Isso não é possível de ser extrapolado. Isso eu pensei que você sabia. E para a gente finalizar com chave de ouro aqui esse meu vídeo resposta, eu quero deixar aqui mais cinco estudos mostrando superioridade da prática do treino pela manhã quando comparado ao treino à noite para o processo de emagrecimento. Se liga só. Olha lá, estudo 1. Quem treinou de manhã perdeu mais peso quando comparado a quem treinou à noite. Estudo 2. Quem treinou de manhã reduziu mais a circunferência da cintura e do quadril quando comparado a quem treinou à noite. Estudo 3. Willis. Após 10 meses de intervenção, Quem treinou de manhã reduziu três vezes mais gordura comparado a quem treinou à noite. Estudo 4. Treinar pela manhã está associado à redução da circunferência da cintura quando comparado a quem treina de tarde ou à noite. Estudo 5. Treinar pela manhã é um comportamento de pessoas que tiveram sucesso na manutenção do seu peso. É uma característica de pessoas que emagrecem e que se mantêm magras em longo prazo. Então, mais uma vez eu ratifico aqui. Você quer acelerar a perda de gordura no seu corpo, principalmente na região abdominal? Faça treino de manhã. E evidentemente também atingindo uma quantidade mínima de treino cardio e de musculação por semana. Lembre-se, são inúmeras variáveis. E quanto mais variáveis você ajustar ao seu favor, e isso o horário do dia também está incluso, mais rápido vai ser o seu processo de emagrecimento. E lembre-se, você que está criticando aí que não consegue treinar de manhã porque o teu cronotipo é de uma pessoa noturna, lembre-se que é a menor parte da população mundial que tem essa característica. Normalmente, as pessoas não funcionam bem de manhã porque elas têm um péssimo hábito de sono noturno. Mais de 70% dos brasileiros estão privados de sono. Então, antes de botar a culpa ou tentar justificar que é pelo cronotipo, olha o teu hábito.